Juntei meu PC que tinha quebrado peças de um PC velho com uma placa-mãe que ia pro lixo. Será que eu consigo um PC novo? O primeiro passo da tentativa de executar essa nossa missão foi tirar as peças que ainda estavam na placa-mãe pra gente fazer uma limpeza profunda nela. Então eu removi o cooler do processador, o processador e aquela pilinha da BIOS. Depois eu dei umas pinceladas por cima assim da placa pra tirar o grosso da poeira que tava nela. E depois taquei o limpa-contato sem pena. E caso você queira também fazer isso na sua placa, tome cuidado, é limpa-contato e não o white loop. Em seguida passei o pincel de novo, agora dando um pouco mais de atenção. E vamos de limpa-contato de novo, sendo que agora nas memórias RAMs. Memórias essas DDR3 que tava naquela minha carcaça antiga de PC. Depois que tava tudo limpinho, vamos embora pra montagem fora do gabinete mesmo que é pra gente fazer alguns testes. Com as peças básicas mesmo, só pra gente ver se ela dá algum sinal de vida. Então primeiro eu coloquei aquela paradinha que dá uns bip, conhecido como speaker. Depois os cabos da fonte. E em seguida o SSD do meu PC que tá com o Windows instalado. Fui lá pegar o monitor pra ver se dava algum sinal de vídeo. E fomos lá pra nossa primeira tentativa. E o PC não deu nem um mísero respiro. Nada. Primeiro eu pensei que era a fonte que tava com defeito daquela carcaça velha lá e botei a fonte do meu PC principal. Depois que eu troquei a fonte e fui pra segunda tentativa e... Nada, meu brother. Nem sequer uma giradinha de cooler pra dar uma esperança pra gente. Depois disso eu passei alguns minutos mexendo em uma coisa, mexendo em outra, tirando memória RAM, limpando, trocando o cabo. Pra só então entender do porquê essa placa mãe estava indo pro lixo.